Olá pessoal, hoje eu tô aqui com a querida Natália da Pimentaria e como a gente tá em outubro, a gente lembra imediatamente do câncer de mama e a Natália vai falar um pouquinho como é que é o impacto do tratamento, do impacto psicológico da mulher com câncer de mama em relação à sexualidade em relação ao parceiro, como que a gente deve trabalhar nisso? Doutora, primeiro que eu gosto de dizer que hoje em dia existe até um termo que se chama oncossexualidade, a gente não trabalha mais só o câncer como ali no sentido de sobrevivência, a gente já tem, já passamos dessa fase agora, exatamente, já como uma doença crônica, então vamos trabalhar a qualidade de vida desses pacientes, dessas pacientes com câncer de mama, no caso, então acho que as pesquisas vão dizer aí que cerca de 50% das pacientes com câncer de mama vão desenvolver alguma disfunção sexual, entre as principais delas a redução do desejo sexual, né, da libido, secura vaginal e dor na penetração, então são sintomas muito similares ao que a gente vê que a gente vê numa menopausa, num quadro de menopausa, isso seja parte por conta, como um efeito colateral, por conta do tratamento, especialmente com quimioterapia, enfim, mas também pelo impacto que é que causa, né, uma notícia dessa, primeiro essa ansiedade, essa depressão, esse desespero, isso por si só já vai dificultar o aparecimento de um desejo, uma vontade de transar, né, em que você precisa estar minimamente relaxada, minimamente em contato com o seu próprio corpo e com a sua parceria, então isso por si só já vai chocar, então ainda com efeitos fisiológicos mesmo, próprios da doença ou do tratamento, você vai precisar lançar mão de muita comunicação com esse parceiro, né, de se informar efetivamente com o seu médico sobre os efeitos colaterais e como lidar, né, quais são as possibilidades alternativas para cada caso O médico e o casal, para que não seja só o paciente, a portadora, correio, né, que ele participe, né, sem dúvida, até porque muitas vezes, se o parceiro, por exemplo, não entende do que vai acontecer no corpo dessa mulher, então como você vai ter uma uma questão hormonal de uma seca zero, hormônio, assim, de produção, isso vai afinar o canal vaginal, vai ficar parecendo uma folha de papel de um tom fino, né, e aí a penetração acaba sendo dolorosa, ela arde, ela queima, ela arde muito e essa mulher pode, até como uma reação mesmo, ela começa a contrair a vagina para fechar o canal vaginal e não permitir essa penetração, e se isso começa a acontecer com muita frequência, ela pode inclusive desenvolver o chamado vaginismo ou dor gênito pélvica, que é uma contração da musculatura involuntária que não entra nenhum cotonete ali, tá, então por medo da dor, ela se contrai, então quando esse parceiro entende que não tem necessariamente a ver com uma falta de desejo sexual por ele, que ela não está deixando de lubrificar por ele, mas que é algo paralelo acontecendo no corpo dela, que traz isso como consequência, talvez ele fique muito mais aberto e à vontade ali, seja para usar um lubrificante durante o sexo, seja para investir muito mais nos preliminares, né, nas carícias mais carinhosas, nas conversas com vulnerabilidade, porque essa mulher pode dizer olha, eu não estou conseguindo receber uma penetração no momento, dá para a gente fazer alguma outra coisa, dá para a gente fazer uma prática de masturbação mútua, no clitóris e no pênis, ou enfim, é muito de você se conectar com essa dor do outro para realmente ter empatia, né. Sem dúvida, e essas crenças que as pessoas têm, né, do parceiro achar que ela não ama porque não tem lubrificação, isso é muito frequente, né. E é tão simples quanto sentar e conversar, mas a grande questão é, muitas pessoas fazem sexo, mas não conversam sobre o sexo, né, elas transam com seus parceiros, seja por obrigação, né, seja para dar prazer para o outro, ou seja porque ali você também tem prazer, mas não há uma comunicação sobre isso. Seria tão simples quanto dizer, olha, desde que eu iniciei meu tratamento, desde que eu tive meu diagnóstico, está acontecendo isso, isso, isso com o meu corpo, né, e aí com uma boa orientação de um profissional, essa mulher pode ser encaminhada ou pode ser sugerido para ela usar hidratantes vaginais que não vão acontecer só no ato sexual, né, é diferente de um lubrificante, é alguma coisa que você vai usar de forma contínua para ajudar a hidratar, para ajudar essa mucosa interna da vagina, né, você pode usar o lubrificante à base de água durante a relação sexual, você pode usar um pequeno vibradorzinho no clitóris para ajudar essa mulher a entrar em contato mais rápido com essa excitação, né, porque geralmente demora mais tempo. É, um abraço, um acolhimento, né, olha, vamos deixar para um outro dia que a mulher esteja um pouco trabalhada, trabalhado todo esse contexto, então às vezes o marido pega e abraça, olha só, hoje a gente vai ficar aqui abraçadinho, peladinho, encostando, então não é, assim, é uma coisa de amor mesmo, né, de compreensão, de amor, eu acho que nem, não é porque não está tendo relação, não tem amor, não é? Perfeito. É a mesma coisa, né, doutora, quando a gente fez o vídeo sobre sexo na gravidez, quando uma gravidez, por exemplo, impede, né, quando uma gravidez de alto risco, por exemplo, impede que haja um sexo, uma penetração, enfim, quer que seja, você ainda assim pode continuar em contato com esse corpo do outro e com esse, trocando esse afeto, isso é super importante para a manutenção do vínculo. E uma outra coisa que me vem também é que as mulheres em que precisam fazer uma mastectomia, né, aí entra em cena uma outra questão que é um símbolo do nosso corpo, um símbolo de feminilidade, uma zona erógena, né, quando é preciso, pela vida dessa mulher, para garantir a vida dessa mulher, é preciso retirar um seio, isso também pode afetar profundamente a autoestima dela. E aí é muito necessário que a gente tenha essa conversa com o parceiro, para que ele entenda isso, e que nos casos em que não for indicada, ou que essa mulher não deseje fazer, por exemplo, uma reconstrução de Obama, de que outras formas lidar com essa questão, né, então algumas mulheres vão lidar numa boa, outras mulheres vão querer usar, por exemplo, enchimentos, né, vão usar sutiãs com enchimento, outras mulheres vão querer, por exemplo, fazer sexo numa posição em que esse homem não fica o tempo todo olhando para o seio dela, para o tronco dela, então ela pode querer fazer sexo mais de ladinho, ou de quatro, ou com uma meia-luz, porque é um... ela vai precisar resgatar essa relação com esse corpo, né, que está numa nova forma, e discutindo, obviamente, isso com o seu médico, sobre qual a melhor maneira de lidar. E essa comunicação é importante porque o parceiro, ele entende melhor a perspectiva, né, se ela quer ou não fazer a reconstrução, é muito interessante, porque tem paciente que, num primeiro momento, ela fica com medo, né, uma nova cirurgia, e é legal o marido saber que tudo tem seu tempo, às vezes ela não vai reconstruir mesmo, às vezes ela vai passar algum tempo até ela se preparar para uma nova, um novo procedimento, é legal essa comunicação, né. Exato, e às vezes, mesmo que ela não precise fazer a mastectomia, fazer a cirurgia de retirada do seio, ela pode, de alguma forma, criar um bloqueio em relação ao seio, né, de medo, ou de ter uma dor mesmo, né, ou uma dor emocional, uma dor física. A gente vai fazer ultrassom, vai fazer um exame, a paciente fala, olha, eu fiz aqui, cuidado, porque ela tem medo, né, uma área que ficou ali mais sensível. E ficou marcada, né, mesmo que... É uma área que ficou marcada por um diagnóstico, então, assim, vamos considerar isso como uma possibilidade de explorar outras áreas do corpo também, se for o caso, né, que outras partes do corpo trazem sensibilidade para essa mulher, é para ir ressignificando essa intimidade, né, acolhendo um diagnóstico, né, e entendendo como uma nova possibilidade de se resgatar. De ter sorte de poder fazer um tratamento. Exatamente. A gente continua, a vida continua, né, com outras perspectivas, mas ela vai continuar. E eu sempre digo que a sexualidade, ela é uma forma de celebrar a vida, né, você celebrar que você está vivo, sentir a potência do seu corpo. Então, apesar dos pesares, né, apesar das interferes. Mas obrigado, Natália. Olha, então, gente, a palavra-chave é comunicação, colocar, convidar esse parceiro para que ele participe do tratamento, das consultas, é um aspecto bem importante para que você continue percebendo que você vai tratar, vai se curar. É uma doença crônica, então, não tem o que temer. E a gente sabe que o parceiro, quando tem uma boa comunicação, o parceiro participando mais, você vai conseguir, bola para frente, vai conseguir superar esse momento. Um abraço. Um abraço. Obrigada, Natália. Obrigada a você. Obrigada, Natália. Obrigada, Natália.